Pessoal, separei três motivos para ler um excelente mangá chamado Vida à Deriva, do Yoshihiro Tatsumi. Nessa obra vemos a trajetória profissional de Hiroshi, um jovem mangaká muito talentoso. Enquanto acompanhamos a sua evolução no universo dos mangás, também somos apresentados ao próprio mercado de quadrinhos do Japão, que por sua vez começou a se modificar bastante a partir do período do pós-guerra. O primeiro motivo é que esse é um trabalho com muitos toques autobiográficos, o que consequentemente nos permite conhecer um pouco da história do próprio Yoshihiro Tatsumi, um dos mangakás mais influentes do Japão. O segundo motivo é que essa obra traz em vários momentos uma contextualização bem interessante, nos mostrando eventos que marcaram o país nas décadas de 40, 50 e 60. O último motivo é que Vida à Deriva, além de ser um trabalho muito divertido, também nos dá uma ótima noção de como os mangás são feitos, de como funciona o ofício do mangaká.